O Cumin é um profissional que auxilia o trabalho dos garçons nos bares e restaurantes. As principais atribuições são limpar e organizar a mesa, levar a sobremesa e também o café aos clientes. Tarefas que auxiliam no bom funcionamento dos salões onde este profissional está presente. Ele se torna o braço direito do garçom, porque o garçom vai dar o atendimento principal na mesa, ele vai analisar se o cliente está sendo bem atendido, bem servido e se precisar de uma bebida, se precisar da retirada de um prato da mesa, ele automaticamente já vai chamar o Cumin para auxiliar ele. A carga horária costuma ser de oito horas diárias e o salário é convidativo para um primeiro emprego. O salarial de um Cumin hoje numa casa deste nível aqui está entre mil e duzentos reais. No entanto, não é comum vermos Cumin nos estabelecimentos da região. Hoje até que não é muito grande a demanda, mas teve uns tempos atrás que não conseguia profissionais de qualidade na área de atendimento de etiqueta, atender clientes importantes. Naquela época tinha, porque muitas pessoas se interessavam pela profissão de garçom. Não vou dizer para você que está extinto hoje, mas é bem menos a demanda do que há uns dez, quinze anos atrás. Édio já exerceu a função de Cumin e hoje é métri do restaurante. Caminho que este jovem garçom começa a trilhar. De Cumin, ele foi recentemente promovido a garçom. Eu entrei aqui há oito meses, eu fiquei como Cumin, aprendi desde como carregar os pratos da maneira correta, como retirar os pratos, como carregar a bandeja, as taças. Fui aprendendo, aprendendo, aprendendo até me tornar um garçom. Foi um processo demorado, mas vale a pena. Mas sempre que necessário, volta a trabalhar na função, que exige características específicas do profissional. O Cumin tem que ser um profissional muito dinâmico, ter uma atenção muito grande, ter uma visão ampla em relação às mesas, quais mesas precisam de limpeza, quais mesas precisam de mais atenção. Ele começa retirando os pratos, com o passar do tempo, pegando mais habilidade, ele começa a retirar as taças, as garrafas. Com mais experiência, ele já começa a servir bebidas, tudo com o auxílio do garçom. Ele conta ainda que muitas pessoas confundem o Cumin com o garçom, mas que isso não é um problema, já que trabalhar em um restaurante é uma de suas paixões. Ele é confundido muitas vezes com o garçom, acaba recebendo alguns pedidos, mas tudo deve ser repassado para o garçom, confirmado pelo garçom e depois encaminhado, e às vezes retorna ao Cumin. E aí E aí E aí